E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia importante, olha só, ex-chefe da Ferrari atualiza o estado de saúde de Mikael Schumacher, ex-piloto que agora vive os seus momentos mais difíceis de sua vida, olha só pessoal, a notícia é de hoje, a notícia é de agora, se inscreva agora mesmo e não perca mais nenhuma atualização da internet, olha só, Jean Toddy, que comandou a Ferrari em 1993 a 2007 e também foi presidente da Federação Internacional do Automobilismo, a FIA deu declarações sobre o estado de saúde de Mikael Schumacher, que sofreu um grave acidente esquiando em 2013 e tem a recuperação preservada pela família desde então. Amigo íntimo do piloto, alemão, Toddy, diz que faz visitas frequentes ao heptacampeão da Fórmula 1 e diz, estou feliz que os fãs, e não é apenas na Alemanha, pensem tanto nele, as pessoas perguntam muito sobre Mikael, disse o ex-chefe da Ferrari, Blind, para o jornal da Alemanha, os fãs devem saber que ele está nas melhores mãos, cercado por pessoas que o amam, acrescentou ele. E em seguida, Jean disse, que ele mantém contato com a família para ter notícias sobre o lenda da Fórmula 1 e afirmou que faz visitas ao ex-companheiro na Ferrari. Schumacher ganhou 5 mundiais seguidos pela escudeira de 2000 a 2004, isso é muito importante e não poderia passar batido pelo nosso canal, então ele diz assim, Enquanto ele estiver nesse mundo, eu sempre vou visitá-lo. Às vezes nos vemos três vezes por semana, às vezes fico sem vê-lo por um mês inteiro. Eles são meus amigos e estamos em contato constante. Qualquer coisa que eu possa fazer pela família de Schumacher, eu faço, afirmou Jean. Schumacher sofreu um grave acidente enquanto esquiava na estação de Maribel, em Alpes Francês, no dia 29 de dezembro de 2013. Ele bateu a cabeça em uma pedra e mesmo com um capacete, ele entrou em coma. Desde então, sua família optou por manter o estado de saúde em sigilo absoluto. Olha aí pessoal, mais uma atualização aí do ex-chefe da Ferrari, que fala sobre um de seus grandes nomes aí, o Mikael Schumacher. Tá certo? Eles que se tornaram amigos aí na Ferrari por muito tempo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Grande beijo, um forte abraço. Tchau, tchau pessoal.